Está no ar o Semana Defesa. Confira o resumo das principais ações do Ministério da Defesa e das Forças Armadas. Comissão formada pela Defesa e pela Educação finaliza estudos preliminares e indica viabilidade para a implantação de um novo campus do Ita na capital cearense. Em São José dos Campos, São Paulo, o relatório foi apresentado aos ministros José Múcio e Camilo Santana, além do comandante da aeronáutica e do governador do Ceará. A capital cearense foi escolhida para ser a sede do novo Ita porque tradicionalmente 40% das vagas oferecidas pela instituição são ocupadas por estudantes do Estado. Ao norte do país, Força-Tarefa do Governo Federal, em proteção dos Yanomami, apreende cerca de uma tonelada de caceterita e destrói três dragas utilizadas no garimpo ilegal. Durante a operação foram desmontadas três áreas de acampamentos, com estrutura para mais de 30 pessoas. Participaram da ação Forças Armadas, Polícia Federal e FUNAI. A iniciativa também é responsável pela prisão de 160 garimpeiros ilegais na região até o momento. Em 30 dias de ações de apoio às vítimas no Rio Grande do Sul, cerca de 1.300 militares foram empregados em diversas frentes. A atuação das tropas, antes priorizada no Vale do Taquari, abrange agora as fronteiras sul, oeste e região central do Estado, em 36 municípios. Nesta segunda fase, além de buscas e resgates, evacuações aeromédicas, atendimentos de saúde, desobstrução de vias e distribuição de alimentos, as Forças Armadas concentram esforços na triagem e na distribuição das doações. Confira o balanço das entregas sob coordenação da defesa até o momento. 2.792 atendimentos médico-odontológicos, cerca de 15 mil metros cúbicos de entulhos removidos e 6 mil metros cúbicos de donativos transportados. Acompanhe o site oficial e as nossas mídias sociais para ficar por dentro dos assuntos da defesa. Até a próxima!